que é o nosso Paulo Araújo, tá? Então, quero abraçá-lo e, evidentemente, desejar que ele tenha um pós-operatório tranquilo, que tudo corra bem e que ele possa, lógico, voltar ao seu local de trabalho, ao seu posto que é, onde as pessoas gostam de ouvi-lo e os seus colegas gostam de vê-lo. Claro que, com isso, eu não estou dizendo que volte logo para o trabalho. Estou, porque gosto muito de ouvir, né? Porque gosto muito de ouvir, com certeza. É uma satisfação imensa sempre ouvir o nosso Paulo Araújo. Mas eu queria também aproveitar esse momento para mandar um abraço para os nossos amigos do YouTube, do canal Tony Rodrigues Além da Notícia, que têm me honrado muito com a audiência com as discussões, as participações, algumas são extremamente fortuitas e incentivadoras, outras, claro, nem tanto, porque faz parte do processo a crítica, não é? Há pessoas que criticam a postura que a gente tem, tanto em relação à política quanto em relação a posturas da própria sociedade, do comportamento social, enfim. E todo mundo sabe que eu sou uma pessoa que nunca fiquei em cima de muro, não é, Paulo? Ô, Júnior, sempre eu tive a minha posição, sempre tive uma postura crítica. E isso, às vezes, incomoda. Mas é normal também, porque nós vivemos em uma sociedade plural. Mas vamos ao nosso tema de hoje? Vamos lá. Vamos falar sobre a cadeirinha do Bolsonaro? Vamos. Bom, a história é a seguinte, projeto de lei que foi enviado para o Congresso Nacional pela Presidência da República gera polêmica, até isso gera polêmica, não é? O presidente Bolsonaro mandou para o Congresso Nacional um projeto que retira a cobrança da multa sobre a não utilização da cadeirinha para o transporte da criança, da criancinha. Você ia falar alguma coisa? Não, não, tranquilo, pode ficar à vontade. Então, e de repente, até isso gera polêmica, meu caro Júnior. Por quê? Porque esse Brasil é um Brasil... Há algum tempo eu fiz aí na FM Cultura um editorial onde eu falava o seguinte. Aqui todo mundo tem opinião sobre tudo, opinião formada sobre tudo, não é? Se você observar bem, o Tele Santana, quando perdeu a seleção de Copa de 1982, ali todo mundo era técnico da seleção. Quando a seleção entra em campo, todo mundo é técnico. Quando vai analisar um jogo de futebol, todo mundo é técnico. Quando vai analisar a reforma da Previdência, todo mundo entende de Previdência Social, muito embora não tenha sequer lido o conteúdo do projeto encaminhado pelo governo. Mas isso não importa, porque todo mundo entende de economia, todo mundo entende de inflação, de Previdência Social, de como gerar emprego, de como governar, de como resolver os problemas do trânsito, não é? Todo mundo sabe disso tudo. Mas aí o presidente envia o projeto, por quê? Porque o problema, segundo ele, não é o Estado que tem que estar monitorando todos os passos de cada pessoa. Quer dizer, os pais, eles têm que se responsabilizar pelos seus filhos, pela vida dos seus filhos e por eles mesmos, entendeu? Que é o grande problema que existe dentro da questão do trânsito e isso nós temos dito bastante aí na FM Cultura ao longo do tempo e na própria participação que temos na mídia. Basta você dar uma recapitulada, porque grande parte daquilo que eu falo, eu também costumo escrever, costumo deixar registrado em vídeo, áudio e texto. E aí eu digo o seguinte, são as pessoas que têm que tomar de conta, não é? É mais ou menos dentro daquilo que a gente vem colocando em nossos editoriais. Quer dizer, o espaço público, ele é um espaço de uso fruto comum da coletividade, é um espaço de todos. Então, cada um tem que fazer a sua parte para que esse espaço, ele seja bem aproveitado por todos. E o governo, ele tem apenas que disciplinar, através de regulamentações legais, os excessos produzidos por alguns, porque não são todos que produzem e não é justo. Portanto, que todos paguem pelos excessos de alguns. Então, a grande maioria dos cidadãos, que são os cidadãos de bem, esses cidadãos, eles usam a cadeirinha, eles têm o maior prazer e a maior satisfação em conduzir os seus filhos com o uso da cadeirinha de proteção da criança. Agora, existem alguns que não se importam. Eles levam a criança de qualquer jeito. Eles não se importam nem com eles, nem com os filhos, nem com os pais, nem com ninguém, nada. São gerações e gerações que se formaram nesse país que só se importam em ofender, meu caro Júnior, ouvinte da FM Cultura Terezina. Essa cultura de agressão gratuita, que nós vimos, inclusive, nessa polêmica totalmente necessária. Qual é o problema que existe nessa medida? Porque o caráter punitivo, efetivo da medida, ele não foi banido, ele não foi abolido. A pessoa que não faz uso, ela é punida com a perda de pontos na carteira. Se ela soma perda de pontos na carteira de maneira sucessiva e de maneira reiterada, é lógico que um dia, ou mais dia, menos dia, e muito rapidamente, se isso acontecer de forma reiterada e persistente, ela vai perder o direito de dirigir, porque ela vai somar tantos pontos na carteira que não vai ter condições de continuar trafegando pelas ruas e não vai ter condições de continuar submetendo os seus filhos a risco, os filhos menores. De modo que será, a não ser que o faça clandestinamente. E isso acontece demais, clandestinamente. Longe dos olhos da sociedade, longe dos olhos das autoridades, porque isso não deve ser feito para se esconder da polícia, para se esconder dos agentes de trânsito. Não deve ser feito para fazer como determinados elementos, eu vi outro dia, inclusive, que pulou nas redes sociais por demais um vídeo em que um empresário, em que um determinado elemento de péssima índole agride agentes de trânsito que estão cumprindo o seu papel fiscalizador. Porque se você identifica excessos na autoridade, qual é a sua atitude? A sua atitude é procurar as autoridades que estão acima delas ou a corregedoria do órgão que aquele indivíduo representa e fazer uma denúncia formal. e buscar corrigir as ações que ele está praticando de ruim, em nome da sociedade. Nada de partir para a agressão, nada de partir para o xingamento, que é o que a gente vê muitas vezes. E filmar, filmar, porque virou também moda esse negócio agora de as pessoas estarem filmando. Pegar aqui e filmar um policial, pegar aqui e filmar um agente de trânsito. Agora, na hora de cumprir a lei, todo mundo é cheio de muitos direitos e não quer cumprir absolutamente os seus deveres. Esse aí é que é realmente o grande problema. Agora, eu fiz aqui no blog Tony Rodrigues, está lá, você pode acessar, é blogtonyrudrigues.blogspot.com. Será que tem alguém em sã consciência que, tendo uma criancinha a ser transportada em seu automóvel e, sendo pai de família, deixe de usar a famosa cadeirinha como item de segurança indispensável? Claro que não. Pelo menos assim penso eu. Mas por esse Brasil imenso, e aqui no Piauí, certamente, tem muita gente que pensa diferente. Tanto é que houve uma grita geral quando o presidente Bolsonaro anunciou a medida que prevê o fim da cobrança de multa para quem não tiver a cadeirinha. Agora, no caso, será a perda de pontos na carteira de habilitação. E, dentro de pouco tempo, a perda do direito de dirigir. Será um baque tanto para o condutor que for apanhado nessas condições. A palavra do presidente foi determinante. Ele disse que a obrigação de fazer uso do equipamento é dos pais. O governo tem que garantir o cumprimento da lei. Agora, fábrica de multa é outra coisa. No que nós concordamos plenamente. E, quando eu digo nós, povo, sociedade organizada, sociedade responsável e sociedade respeitável. Meu caro Júnior, meu ouvinte da Etienne Cultura, de Teresina.